Vou sair pra beber Sentado na mesa, sozinho esperando A saudade sai do meu pé Ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim A parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Aô, lasqueira Aô, lasqueira Na avenida principal Sentado na mesa, sozinho esperando A saudade sai do meu pé Ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a parte de você que sobrar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Pode demorar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar